O mundo eu já rotei Tenho tudo o que sonhei Por dentro uma coisa dá um nó Todos sabem quem eu sou Mas não sei o que faltou Pois no topo eu estou só A banda inteira está tocando só pra mim Escute as pessoas rezando só pra mim Vão se curvar e vão aplaudir Pelo dinheiro que eu fiz Mas no topo eu estou só Eu vou atrás da minha paz O seu amor não quero mais Pois no topo eu estou só Pois no topo eu estou só O meu amor não quero mais 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 O meu amor não quero mais